Tempo é questão de prioridade. Se é importante para você, você vai arrumar um tempo. Se não é importante, você vai ficar dando desculpa. Não tenho tempo, não tenho tempo, não consigo estudar, enfim. Ah, mas eu não tenho duas horas por dia para estudar, Fabiano. Quanto tempo você tem? É isso que eu te pergunto. O tempo que você tem tem que ser de qualidade. Ah, Fabiano, eu tenho uma hora por dia. Mas também você não precisa ficar uma hora estudando igual maluco. Por quê? Eu já ensinei aqui em alguma das minhas lives que se você estudar um pouquinho para esquecer, voltar a estudar de novo mais tarde, parar, esquecer de novo e voltar a estudar, você aprende muito mais rápido do que se você revisar uma vez só.